Fazendo parte de uma investigação continuada. A operação Interditados passou por mais uma fase na manhã desta quinta-feira. Centro da capital e é uma operação, Douglas, que foi descentralizada, como a gente já divulgou em outras oportunidades. Começou em Teresina, depois no entorno, na Grande Teresina, e hoje é uma operação que já tem ações em quase todo o Piauí. Inclusive, recentemente, em Parnaíba, tivemos uma grande devolução de aparelhos celulares recuperados. Na ação desta manhã, no centro da cidade, a SOI, a Diretoria de Operações Integradas da SSP, acabou contando com a ajuda de cães farejadores, como foi mostrado aí, você bem comentou, Douglas. E o resultado foi aquele que já sempre tem acontecido em outras ações. Aparelhos celulares recuperados, lojas interditadas, pessoas presas, apreendidas, porque há menor também na história. Nós vamos acompanhar mais detalhes em um VT. A ação visa dar continuidade à política de combate a furto, roubo e comercialização de aparelhos celulares improcedentes. A modalidade tem contribuído significativamente com a diminuição de furtos e roubos de eletrônicos e outras práticas delituosas, chegando a servir de modelo para outras secretarias de segurança em outros estados da nossa federação. Estamos fazendo uma fiscalização aqui na praça. Já conseguimos apreender alguns celulares com restrição. Estamos conduzindo algumas pessoas para a central de flagrante para serem autuadas. E nós pedimos mais uma vez ao cidadão que não compre equipamento eletrônico sem procedência, sem nota fiscal ou muito abaixo do valor de mercado. Porque se você estiver comprando, você poderá responder pelo crime de receptação, estará alimentando o furto e roubo de celulares e até mesmo a prática de outros crimes mais graves, como por exemplo o latrocínio. Vendo aí, Douglas, como a gente acompanha o superintendente de operações integradas da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, o delegado Matheus Zanato, ele está sempre na linha de frente acompanhando em loco as operações e atualizando a operação de hoje, pelo menos seis aparelhos celulares com restrições foram apreendidos e tivemos também a condução de pessoas maiores de idade para a central de flagrantes, mas tivemos também um adolescente que foi conduzido, acusado também da prática de receptação. Então, é uma investigação contínua, como sempre é lembrado durante as divulgações, porque a partir do momento das apreensões, a polícia vai conseguindo mais dados, inclusive nos aparelhos celulares, e as investigações prosseguem a qualquer momento, podendo acontecer novos desdobramentos, meu querido Douglas Cordeiro. Obrigado, Tony, pelas informações. Agora, vou repetir aqui de novo o que eu disse, o delegado Matheus Zanato, me disseram, não, deixa aí dividido aí, com o rapaz, é uma falta de respeito, tirar o rapaz da tela aí, para estar bem apessoado e dedicado como o Tony, igual o Zanato também, dedicado e tal. Aí, diz que tem os lojistas aí que estão chateados com o Zanato, viu? Mas o Zanato não está nem dormindo em casa disso, porque é o seguinte, é o papel dele, ele é delegado, rapaz, de polícia. Ele é o superintendente de ações integradas da Secretaria de Segurança Pública. Então, assim, se o Zanato vai com a equipe em uma loja, o delegado Zanato, e se está tudo ok, você pode ter certeza que não acontece nada. Nada! A loja fica lá, tudo bem. E eu acho até interessante uma loja ser fiscalizada, sair de lá e ficar tudo bem, as pessoas estão vendo que a loja é correta e tal. Agora, no aquele caso que nós falamos aqui, o cara teve o celular roubado, acho que uma semana depois, dez dias, foi na loja e encontrou o mesmo celular. Quer dizer, esse celular aqui é meu. Ora, o cara tinha comprado o celular roubado. O cara ia comprar o celular dele duas vezes. A primeira, quer dizer, isso acabou. Acabou, 100% não. Mas houve uma queda substancial no roubo e furto de aparelhos celulares. E não só a atuação da polícia está centrada no roubo e furto de celulares, mas na comercialização, quebrando essa cadeia entre o criminoso e o receptador ou o criminoso intermediário e receptador. E aí eu faço até um apelo aqui, Tony, para a polícia estender, já fez inclusive, agora está com o tempo que não faz. Estender isso para peças de automóveis, lojas com peças de automóveis e outras áreas aí que a gente sabe que tem rouba moto, peça para moto, rouba moto, rouba carro, desmancha, vende, mais barato. A loja estampa lá uma promoção, peça novinha, rapaz, zero. Você até desconfia, mas como é que pode uma peça dessa ser tão barata? A gente sabe a origem, né? Então é importante, sei lá, mas é importante também que haja uma extensão desse trabalho para outras áreas também. A DRFV, o delegado Marcelo Dias, já faz esse trabalho, viu, Douglas? Inclusive com desfecho em outros estados. Venda de carro, você trouxe aquele em Castelo do Piauí, região, esse esquema de roubo e venda de veículo. Porque tem uma parte da criminalidade que rouba o veículo para desmanchar e vender as peças. Sim. Outra parte compra para revender, né? A polícia do aviário dessa operação desmantelou uma quadrilha que fazia roubo e furto, roubo de veículos para vender, né? Para vender. Obrigado.